Vamos relembrar sucessos setaneiros que marcaram nossa vida E a gente traz pra vocês assim, vai! Preciso te encontrar pra dizer tudo que sofri Quantas lágrimas rolaram no meu rosto por ti A mais perfeita sintonia, a mais estranha melodia Dois lados de uma mesma história E uma pergunta sem resposta Será que você me quer? Será que a nossa história tem volta? E quando o amor vier, por favor, não feche mais essa porta Não posso mais adormecer sem teus carinhos Agora Eu sinto o seu cheiro roçando o meu corpo Tremendo de frio São tantas dúvidas para calar Te olhar é sempre acalando Me perco nesse espaço sem pensar Tudo é você e nada mais Será que você me quer? Será que você me quer? Será que a nossa história tem volta? Será que você me quer? Será que você me quer? Será que a nossa história tem volta? E quando o amor vier, por favor, não feche mais essa porta Amor no carro Sentindo todo o seu perfume E a lua feito vagalume Iluminando eu e você A mão no carro Carinho que não é pecado No vidro todo embaçado O seu nome escrito outra vez Hoje a noite eu quero muito te encontrar Passei a semana sozinho pensando em você Louco de saudade vou Seguir meu coração Preciso te ver Agora acontecer Paro meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Pusindo duas vezes pra chamar a sua atenção Preciso te ver Namorar com você A mão no carro Sentindo todo o seu perfume E a lua feito vagalume Iluminando eu e você Amor no carro A mão no carro Carinho que não é pecado O seu nome escrito outra vez O seu nome escrito outra vez Outra vez Outra vez Cheguei atrasado pro encontro do amor Com o que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito um ok Feito um ok no carro Rotei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente eu entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me enfrentando enquanto ele te abraçava E desci em passe morrendo de desejo Sem poder fazer nada Arro e pararam tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Em que eu te sofri entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero Do seu nome e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali para a tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofri entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero Do seu nome e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Entrei no carro e fui embora